Desde pequeno, eu gostava de filmes, livros e histórias de terror. Ainda criança, eu, minha irmã e primos nos reunimos em volta dos mais velhos, para ouvir-vos contar os relatos da época. Verdade ou não, aqueles relatos nos deixavam apavorados. E íamos dormir com aquela sensação de alerta, onde qualquer barulho nos chamava a atenção, deixando a nossa imaginação identificar a sua origem. Seriam sons noturnos causados por alguma entidade, ou eram apenas cães, gringos e o vento batendo nas árvores? Quando estamos assustados, qualquer som nos parecem aterrorizantes. A seguir, contarei um relato ouvido na minha infância, e segundo os meus familiares, ocorrido com o meu avô. Vitor tinha ido até o seu vizinho participar de um nutirão, para a construção de um celeiro. O tempo para concluir a tarefa acabou se alongando mais do que o esperado, e a escuridão avançou rápido. Terminado o serviço do dia, e depois de algumas conversas, todos seguiram por caminhos diferentes, rumo às suas casas. Era uma noite de lua cheia, e apesar de sua luz ajudar a carreglar o caminho, criava sombras assustadoras na mata. Victor caminhava por uma trilha, com um pequeno lampião na mão, e o ajudava a avistar alguma cobra no caminho. E um facão, na outra mão para sua proteção. Como era uma região serrana, a neblina se formava lentamente, tornando a parejase mais fria e sinistra. Acostumado com a vida na roça, Vitor caminhava indiferente à situação, porém atento aos sons da mata. Quando estava próximo de casa, escutou um barulho, não muito longe, que pareceu ser um rosnado. Se concentrou na sua audição, tentando adivinhar de que lado viria. O que poderia ser? Talvez algum cachorro do mato. Acelerou seus passos e apertou o cabo do facão, para se sentir mais seguro. E novamente, ouviu o rosnado de um bicho. Dessa vez mais alto. Era como se aquilo estivesse mais próximo. Continuou caminhando. Quando avistou um vulto negro pulgar na trilha, o ar à sua frente. Como defesa, colocou as duas mãos para a frente, com o facão em posição ofensiva. E o lampião, iluminando a criatura. E naquele momento, ele viu algo que nunca havia visto antes. Uma espécie de cachorro muito grande. Sua boca se abria amentrontamente, mostrando presas afiadas. O seu corpo era coberto de perros negros. E suas patas eram grandes, como as de um urso. A criatura babava, rosnava e avançava em sua direção. Vitor desceu o facão e acertou a orelha do bicho. Gruniu e recuou para a lateral da trilha. Os sons que aquela criatura emanava, pareciam ser coisa de outro mundo. Eram uns gemidos horríveis. Recuperado do choque inicial, ele começou a correr pela trilha. Correu o mais rápido que pôde, até chegar em casa. Abriu a porta e a trancou, procurando imediatamente pela arma que possuía. Sua esposa levantou e veio ver o que estava acontecendo. Ao olhar para o seu marido, viu o terror estampado em seus olhos. E perguntou o que estava acontecendo. Vitor disse que uma coisa ruim havia cruzado o seu caminho. Mas que tinha lhe arrancado uma orelha. Lá fora, ao longe, ainda ouvia-se os ganidos e rosnados. Vitor passou a noite atento, próximo à porta. Dizendo que se a criatura quisesse entrar, ele iria estourar sua cabeça. Sua mulher se agarrou o crucifixo, pois se a rezar. Mas, aos poucos, os ganidos cessaram e o que parecia que era o bicho havia ido embora. No dia seguinte, Vitor e sua esposa foram até os vizinhos perguntar se tinham visto ou ouvido algo estranho na noite anterior. E, para sua surpresa, encontraram um deles, um estranho curativo na região da orega. Parecia que um pedaço de sua orega havia se decepado. Com humores, correm dizendo que aquele velho suritário era um lobisomem. Olá, me chamo Alberto e o meu tio-avô Polônio. Eu e minha família moramos no interior do Paraná, na cidade de Cornélio Procópio. Esse relato é contado pelo meu tio-avô Polônio, quando ele era mais novo, junto com a minha bisavó e os meus outros tios. Eles se mudaram para uma casa em um novo loteamento. A casa era simples, mas dava para todos morar. Como o loteamento era novo, não havia muitas casas e existem grandes terrenos com mato e árvores. Na semana da quaresma, exatamente na quarta-feira de cinzas, meu tio queria ver um jogo de futebol, que ia passar, porém, eles não tinham televisão. Então ele decidiu ir até a praça da cidade, onde alguns amigos dele iam se encontrar para assistir ao jogo juntos em um bar. O jogo acabou muito tarde, quase uma da madrugada. E ele voltou para a casa a pé, e a casa era muito longe. A caminhada foi tranquila, mas quando ele chegou no novo loteamento, as coisas começaram a mudar. Meu tio-avô começou a sentir algo estranho, como se tivesse algo andando pelo mato, próximo a ele. Mas quando ele chegou, a uma certa altura da rua, ele viu uma carroça, e que parecia ter algo debaixo dela. Seu cheiro era terrível, algo como podridão. Ele passou pela carroça, a encarando, e lá debaixo, ele viu uma espécie de cachorro comendo alguma coisa. Ele passou por ela, mas por algum motivo que ele não entende, virou-se para ela, pegou uma pedra e jogou bem no bicho. Naquele momento, aquele cachorro saiu debaixo da carroça e o encarou, ficando em pé sobre as patas traseiras. Ele o descreve como um cachorro muito grande, quase dois metros de altura. Tinha pelos negros, as patas eram enormes, assim como as unhas, que eram grandes e pareciam afiadas. As orelhas também eram enormes, lembrando aqueles cachorros salsicha. Na hora que aquele animal ficou em pé, o meu tio desceu a rua correndo. Aquele bicho desceu correndo atrás dele, correndo de quatro como um cachorro. Ele correu muito, e quando chegou na sua casa, pulou o muro e bateu muito na porta, para sua mãe abrir. Ela abriu a porta, ele entrou correndo, e o animal pulou o muro que era abaixo. E dentro da casa, o meu tio e minha bisavó rezavam, pedindo ajuda divina, para espantar aquela criatura. O animal ficou ali por alguns minutos, rodeando a casa. Parecia procurar uma maneira para ele entrar. Porém, depois a criatura pulou o muro de volta para a rua. Ela ouviu os passos do animal andando pela rua, e uma espécie de uivo, com o distanciamento do bicho, e o cheiro que acompanhava ia diminuindo. Naquela noite, nem ele, nem sua mãe dormiram. Entretanto, ano passado, eu estudava uma escola em tempo integral, para o ensino médio. E comentei com uma das tias da cantina sobre essa história. E o interessante, é que ela me contou que quando pequena, ouvia relatos de um homem que virava lobisomem. Naquele mesmo bairro, onde ocorreu o relato do meu tio e avó. E comentei com uma das tias da cantina sobre isso.